Minha cruz, hasta por una corona cambiara Hasta por una corona cambiara Ele habla del mensaje de la cruz La cruz, ela tem um mensaje Todas as vezes que nosotros miramos para la cruz Sempre nos vamos acordar De lo que Jesus hizo por nosotros El sacrificio que Ele hizo por nuestra salvación Y Ele dejó en la cruz un mensaje La cruz, Él tiene un mensaje Y ese mensaje es simple, es claro Esta parte de la cruz aquí Esta parte, esta parte aquí vertical de la cruz Ela simboliza la relación del hombre con Dios Quer dizer, el primer mandamiento Amarás al Señor tu Dios De todo Usted tiene que ser de O sea, 100% 100% Yo tengo que amar a Dios Mas que Dios ama mi hijo Mas que Dios ama mi esposa Mas que Dios ama un amigo Mas que Dios ama cualquier cosa que esta vida pueda presentarme Entonces, este amor a Dios Es la primera parte de la cruz Es amarlo de todo corazón Es amarlo de todo corazón Además de todo corazón Tiene que ser ¿Com qué? ¿Com qué? Com todas las fuerzas Todas las fuerzas Lo que yo haga para Dios Yo tengo que colocar Toda la fuerza Tiene que ser con toda mi alma Toda mi alma El alma son las emociones Los sentimientos Todo es para Él Y con todo mi Mente Con todo mi entendimiento Este es el primer mandamiento Es esto aquí La cruz es esto Es esto aquí Y este aquí Y este Este aquí Es amarás a tu prórgimo como Como a ti mismo Entonces la cruz Nos da este mensaje Amar a Dios De todo corazón Toda tu mente Toda tu alma Con toda tu fuerza Y amarás a tu prórgimo como Es el mandamiento Se la persona Ella no es capaz De guardar Este mandamiento Ella nunca será salva Ella no será salva Porque la salvación Depende de eso Depende de la cruz Jesus Jesus dijo así Capítulo 8 Verdad De São Marcos Verso número 34 834 Y llamando a la gente Y llamando a la gente Y a sus discípulos Les digo Si Si Alguno Quiere venir En pos de mí Niegue-se A si mismo Tome su cruz Y que Entonces Jesus dijo Mira-me a mí Por favor Que si Yo quiero Si Es condicional Nada es obligado Mas si Yo quiero Si yo quiero Seguirlo Entonces Él dijo Niegue-se A si mismo Tome la cruz Tomar la cruz Es 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 Tomar la cruz Es Tomar la cruz No es 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 Tomar Un problema Un sofrimento Una enfermedad No es 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 No es 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 Hay muchas Personas Que esta Dice Ah Si Jesus Cargou La cruz Como Que Yo No Voy Cargá La Minha Mas La cruz Que Jesus Ele Quere Que Nosotros Carguemos Não Es Cruz De Sofrimento Porque Essa Cruz Ele Já Cargou Por Nosotros La Cruz Que Ele Dice Que Nosotros Teremos Que Cargar Es Essa aqui Porque Essa Cruz Aqui Necessita Negar-se Necessita Sacrifício Você Tendrá Que Sacrificar Su Vida Sacrificar Su Passado Sacrificar Su Religiosidade Sacrificar Sus Voluntades Sacrificar Ele Pecado Renunciá-lo Isso É Tomar La Cruz Isso É Tomar Cruz Quando Ele Dice Tomar La Cruz Ele Se Está Referindo A Isso Ele Se Está Referindo Ao Sacrifício Para Agradá-lo Para Obedecer-lo Porque Para Que Você Ande Com Jesus Você Vai Tener Que Sacrificar Porque Você Vai Tener Que Perder Amistades Amigos Que Não Estão Em Su Fé E Que Levando A Criticar E Você Tendrá Que Perder Isso É Cruz É Que De Pronto Mi Própria Família Se Vá Oponer A Minha Fé Nel Senhor Jesus A Que Eu Siga Jesus A Que Eu Ande Com Jesus E Eu Tendrei Que Sacrificar Por Quenta De Esse Primeiro Mandamento Eu Vou Tener Que Sacrificar Eu Vou Tener Que Renunciar De Pronto Eu Vengo Vivendo Uma Vida Errada Eu Vengo Andando Em Caminos Errados E Eu Vou Tener Que Sacrificar Isso Porque Eu Quero Seguir Jesus Eu Quero Tener Jesus Em Minha Vida Eu Quero Que Jesus Ele Entre Em Minha Vida Então Eu Vou Sacrificar Eu Vou Abandonar Aquele Pecado Ou Aqueles Pecados Que Eu Vengo Cometendo Aquela Vida Errada Que Eu Vengo Tenendo Eu Vou Sacrificar Isso É La Cruz Amém Se Me Hago Entender Sim Ou Não Então Se Borre De Su Cabeza La Ideia De Que Cruz É Sofrimento De Que Cruz É Dolor De Que Cruz É Una Enfermedad De Que Cruz É Miséria Quita Isso De Su Cabeça Porque Não É Essa La Cruz Que Jesus Se Refere Porque Ele Está Hablando De Negar A si Mismo Ele Não Está Hablando De La persona Estar Enferma Ele Ele Está Hablando De La persona Vivendo Na Miséria Ele Está Hablando De Negar Se Negar Me Voluntar De Eu Quero Cometer Esse Pecado Mas Eu Sei Que Não Agrada A Deus Então Se Eu Não Lhe Doe Porque Eu Quero Obedecer A Palavra De Deus Estou Negando -me Tengo Uma Amistade Que Me Está Sempre Querendo De Evar A Um Mal Jesus Amém Está Claro Isso Sim Ou Não Porque De pronto Oste Está Aqui E Oste Disse Seu Bispo Eu Quero De Drogar Me Eu Quero De Beber Eu Quero Cambiar Obispo Honestamente Deus Sabe Que Eu Quero Mas Como Que Oste Loará Se Oste Sigue Andando Com As Mismas Amistades Como Oste Não Vai Conseguir Nem Oste Nem Nada Porque Se Quere Realmente De Errar Essa Vida Errada Oste Tendrá Que Cortar Oste Vai Tener Que Alegrar Se É A Cruz Por Esse Relacionamento Que Eu Quero Tener Com Deus Então Se Imediatamente Eu Tengo Que Alegrar Eu Tengo Que Alegrar Se Oste É Um Marido Ou Uma Esposa Que É Infiel A Su Pare Oste Anda Com Outra Persona Então Por Causa De Cargar Essa Cruz Oste Tiene Que Romper A Outra Para Que Cumpra Isso Aqui Para Que Cumpra O Mandamento Della Cruz Amar A Deus E Amar A Quem Então 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 Como Que Eu Podo Amar A Mi Prógrimo Se Eu Não Consigo Amar Nem A Mi Morrer Não Há Persona Mais Cercana A Min Que Minha Própria Morrer Que O Próprio Marido Como Que Eu Podo Tenho Na Relação Com Deus Se Eu Não Sou Capaz De Tenho Na Relacion Com Uma Persona Que Duerme Com Se Enganho Se Eu Hago Quero Agradar A Deus Eu Quero Andar Com Jesus Então Se Eu Tengo Que Romper Outros Relacionamentos Eu Tenho Que Acabar Eu Tenho Que Vivir Para Minha Marido Eu Vivir Para Minha Esposa Eu Tenho Que Vivir Para Minha Família É Amar O Prógrimo Como A Si Mismo Amém Se Me Agra Entender Aí Ele Digo Mais Assim Porque Ele Que 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 E Del Evangelho Lá Salvará Amém Ou Se Eu Perdi Minha Vida Para Esse Mundo Para Esse Mundo Eu Estou Perdendo Minha Vida Quando Eu Me Converti A Jesus Muitos Amigos Disseram Assim Você Está Desperdiciando Tu Ruventú Você Tiene Que Desfrutar Dela Ruventú Iglesia Para Rente Vieira O Problema Que La Madioria Desses Mis Amigos Não Chegaram A Servier Todos Muriram A Tempranidade Por Causa De Drogas E De Alcoolismo Eles Não Chegaram E Hoje Estou Chegando Eles Não Chegaram Hoje Estou Chegando E Vou Chegar Até O Final E Eles Não Conseguiram Chegar Então Quando A Persona Ela Quere Uma Vida No Eva Ela Vai Perder A Vida Dela Para Esse Mundo Mas Ela Vai Salvar Sua Alma Aí Jesus Digo Assim Porque Que Aprovechará O Mundo Se Ganar Todo E Perder Sua Alma De Que Sirve Ganou O Mundo Inteiro E Perdeu Sua Alma Este 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 Viveu 30 40 50 70 Anos Desfrutou Dela Vida Como Este Bem La Quiso E Después Este Moere Vá Para El Inferno E Vá Passar La Eternidade Nel Inferno De Que Serviu Aí Ele Diz O Que Recompensa Dará El Hombre Por Sua Alma Que Recompensa Para Salvar El Alma Não Há Outra Recompensa La Única Es Que Obedezca La Cruz É Que Deus Siga El Erempo De La Cruz Amém Para Terminar Jesus Digo Assim Porque El Que Se Avergonzare De Mim E De Mis Palabras En Nesta Generação Adúltera E Pecadora El Ligo Del Hombre Se Avergonzará Também De Ele Quando Venga En La Glória De Su Padre Con Dos Santos Ángeles Amém Ou Aqui Jesus Já Está Hablando Del Amor Al Prógino Primeiro Ele Habla Del Amor A Deus E A Hora Ele Já Habla Del Amor Al Prógino Porque Há Muitas Personas Que Elas Têm Vergonza De Hablar De Jesus Elas Têm Vergonza De Dar Testimônio De Jesus Elas Têm Vergonza De Assumir La Fé De Elia Porque Ela Não Quere Ser Criticada Por Los Amigos De Dela Escuela Del Traballo Então Se Ela Nega La Fé De Elia Por Isso Que Ela Hace Lo Mismo Que Eles Hacem Ele Há Vive La Misma Vida Profana Que Eles Vivem Porque Como Ela Têm Vergonza De Assumir El Senhor Jesus Então Ela Hace Lo Que Hacem Para Não Tener Problemas Porque Ela Não Quere Tener Problemas Com Nadia Só Que Ela Está Personas Pero Ela Tene Um Grave Problema Com Deus Porque Ela Lo Está Negando Ela Sente Vergonza De Ele Nesse Mundo Como Jesus Digo Nessa Generação Adultera E Pecadora Ele Adultero Ele Não Tene Vergonza De Andar Com Amante Ele Entrar Com Nede Nel Motel Ele Não Tene Vergonza Ele Não Tene Vergonza Ele Que Usa Drogas Ele Não Tene Vergonza De Fumar La Marihuana De Ele Na Esquina Usted Mesmo Sabe Usted Anda Por Aí E Sente Aquele Olor Marihuana Ou Não É Verdade Eu Sentei Olor Marihuana Dentro Del Trem E A Persona Fumando A Marihuana De E Usted Vê Que Oi Lá Luz Homossexualizando De Manos Dadas E Se Beso Em La Boca Adelante Todo Mundo E Não Sente Vergonza Não É Pena Ele Borracho Anda Com A Boteja Dele Caído Por Aí E Para Ele Que Está Linha Aí La Persona Vise Visto Nas Roupas Assim Todas Raras Pintelo Pelo De Rojo Para Ele Ela Não Tene Vergonza Pero Desgraciadamente Muitos Tene Vergonza De Jesus Vergonza De Hablar De Jesus Vergonza De Invitar Um Amigo Um Familiar Para Que Venga Buscar A Jesus Ele Tene Vergonza De Assumir La Fé De Ele Mas Jesus Digo Ele Que Se Avergonzare De Mim Ele Digo Aqui El Ligo Del Hombre Se Avergonzará Também De Ele Quando Venga Em La Glória De Su Padre Com Sus Santos Ângeles Não Sienta Vergonza De Su Fé Senhora Senhor Assuma Su Fé E E Quem Não Le Gusta Su Fé La Porta Estadia Essa Não É Verdade Assuma Su Fé Não Negue Su Fé Não Se Esconda De Su Fé Porque Exerça Fé Que Não Apenas Lhe Hará Viver Bem Aqui Nessa Vida Mas Sobretudo Lhe Hará Tener Vida Eterna Amém E La Santa Cena De Hoy Es Para Quem Quere Assumir Essa Fé O Bispo Eu Quero Assumir A Fé Eu Quero Cumprir Com Esse Mandado De La Cruz Amar A Deus Por Em Cima De Todo Antes Eu Dava Mais Importância A Minhas Amistades Eu Estadia De Venir A Iglesia Domingo Por La Manhana Para Sali Com Mis Amigos E Agora Eu Não Hago Mais Isso Eu Quero Jesus Porque Quando Eu Necessitei De Mis Amigos Eles Me Deram Na Espalda Isso Aconteceu Comigo Eu Derrava De Venir A Iglesia Domingo Por La Manhana Porque Nós Tínhamos Os Partidos De Fútbol E Era Por La Manhana Domingo Aí Eu Não Iba Para La Iglesia Por La Manhana Porque Eu Tenia Um Compromisso Compromisso É Para Vagar É Para Pachangar E Eu Descia Que Era Compromisso E Eu Me Iba Com Os Amigos E Não Venia Para La Iglesia Porque Eu Era Endemoniado Eu Era Incredo Perturbado Quando Eu Entendi Lo Que Era Amar A Deus Por Em Cima De Todo Imediatamente Eu Cortei Me Llamavam Iba A Mi Casa Buscar Franklin Vamos Que Tenemos Ele Partido Não Não Tem Outro Compromisso Não Mas Tu Não Pode Sali Porque Tu Está Inscrito No Campeonato Não 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 Eu Só Eu 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 Sábado Domingo Eu Já Tenho Compromisso Não Vou Domingo Eu Estou Com 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 Deus Devolviste Hermanito Devolviste Crediente Bíblia Pastor Está Lavando O Coco Pastor Está Sacando Tu Dinheiro Era Isso Que Me Descia E Estou Aqui E Todos Eles Se Muriram Não Quedou Um Quedou Já Um Dos Doze Ou Três Que Estão Na Miséria Porque Eles Não Quisieram Isso Aqui De Eu Quisier E Nessa Manhã Deus Está Dando A Oportunidade A Oste Então Se Não Coloque Nada Por Em Cima De Jesus Assuma Se Com Com Ele Todos Domingos Eu Estar Para Buscarte Porque Eu Quero Vida Nova Se Tu Mamá Não Quere Venir Venga Solo Se Tu Morrer Não Quere Venir Venga Solo Se Tu Papá Tu Mamá Não Quere Venir Venga Oste Não Espere Por Outra Persona Não Espere Que 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 Oste Porque É Su Vida É Su Vida Não É La Vida De Elia Porque Se Acabou É Su Vida É Su Vida Amém Lute Por Su Vida Por Su Vida E Deus Levar A Bendeci Por Isso Amém Compreenderam El Próximo Domingo Será Dia Delas Madres Je Voi Bendeci Todas As Madres E La Madre Sábia Ela Vá Descer Para Luz Ivo Domingo Por La Manhã Todo Mundo Comigo Na Iglesia Não Mamá Não Nos Gusta Se Ustedes Não Vão Com Certeza Je Vou Com Certeza Je Vou Mamá Estamos Preparando Na Fiesta Para Usted Para Mim La Fiesta Tenia Que Ser Todos Dias Porque Eu Dei La Vida Por Ustedes Me Matei Por Ustedes E Ustedes Solo Se Acordam De Mi Una Vez Al Anho Sim Or E E Isso Quando Se Acordam Porque A Vez Diam Assim Mamá Que Pena Por Usted Não Pode Doir Porque Estou Morir Aqui Ocupado Ocupado Está De Al E Derrola Madre Tirada Ou Não É Verdade Então Se Senhora Domingo Próximo Aqui Traiga Sus Irros La Primeira Madre Es La Iglesia Que Tene Que Ser Honrada La Iglesia É Nuestra Madre Que Nos Recibe Em Todo Momento Usted Vê La Hora De Su Desesperación La Puerta De La Iglesia Está Aberta Aqui No Funcionamos Solo Domingos Não Por La Manhana Não Todos Os Dias Aqui A partir De As Seis De La Manhana As Portas De La Iglesia Estão Abertas Até as De De La Noite Todos os Dias La Iglesia Está Sempre Assim Como Madre De Braços Abertos Teremos Que Honrar Nuestra Madre Que Esta Iglesia Também Amém Se Usted Quere Tener Esse Compromisso Eu quero Assumir Minha Fé Inclina Sua Cabeça A Isso O Senhor Tene Que Mirar Essa Decisão Que Essa Mulher Toma Que Esse Hombre Toma Essa Persona Espírito Santo Que Oi Ela Se Entrega A Ti Que Sás Por Muitos Anos Ela Apenas Foi Una Religiosa Frequentadora De Iglesias Mas Nesta Manhã Oh Deus Ela Decide Que Ela Quere Ao Senhor Ela Quere Tu Presença É Que Quere Que O Senhor Lhe Deu Na Vida Nueva Porque La Vida Que Ela Venia Devando Já Lhe Cansou Então Se Espírito Santo Vem A Dar Essa Vida Plena Para Este Pueblo Nesta Manhã Levante Por Favor O Pão Oh Deus Unge Esse Pão Porque A Partir Del Momento Que Essa Persona Lo Coma Ela Estará Uniendo El Cuerpo De Ella Com Tu Cuerpo Um Cuerpo Santificado Eu Consagro Neste Momento Este Pão Eu Honro Neste Momento Este Pão Para Que Hora 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 Sea El Cuerpo De Cristo Que Por Nos Otros Foi Entregado Como Del Cuerpo De Cristo Ahora Receba La Vida Receba La Cura El Cuerpo De Jesus Transmite A Su Cuerpo Figor Ânimo Fortaleza Receba Ahora Su Cuerpo Se Une Ao Cuerpo De Cristo Aleluia Oh Jesus Te Glorificamos E Te Adoramos Levante Essa Copa Mi Senhor Em Tu Sangre Há Remisión De Pecados Não Há Pecado Que Tu Sangre Não Pueda Lavar E Essa Persona Oh Deus Ele Quere Que Tu Laves Todo Passado De Édia Não Importa Lo Que Há De Édia Não Importa Se Ela Roubou Se Ela Mintou Se Ela Adulterou Não Importa Se Édia Isso Na Coza Grave Do Sangre Jesus La Perdona E Eu Quero Que Ela Se Limpia Lavada Pura Para Que Tu Espírito Venga A Morar Dentro De Édia Eu Consagro Esta Copa Com La Sangre Del Senhor Jesus Beba Ora La Sangre De Cristo Aleluia Agora Adore A Deus Diga A Ele Oh Espírito Santo Toma Mi Vida Ora Toma Mi Ser Diga Diga A Ele Espírito Santo De Eu Quero Tu Presença Em Min Vida Oi Onde Eu Quero Salir De Aqui Geno De Ti Espírito Santo Venha Espírito Santo Sobre Essas Personas Venha Sobre Tu Pueblo Espírito Santo A Ora Toca Luz A Ora Espírito Santo Toca Em Cada Vida Espírito Santo Toca Em Cada Persona Espírito Santo Toca Toca Nesta Família Toca Neste Ser Espírito Santo Eu Quero Que A Alma Dessa Persona Se Inundada Por Tu Presença Oh Espírito Santo Deia Esse Hombre Um Novo Coração Deia Essa Mulher Um Novo Coração Oh Espírito Santo Vem Sobre Ídeos A Ora Aleluia Oh Espírito Santo Te Adoramos Te Necessitamos Te Queremos Vem Espírito Santo Aqui A Hora Vem Espírito Santo Aqui A Hora Aleluia Oh Aleluia Vem Espírito Santo Aqui A Hora Vem Espírito Santo Vem Toque Nessa Vida Espírito Santo Isso Abre Com Ele Minha Amiga Minha Amiga Busquelo A Hora De Todo Su Coração De Toda Su Alma Com Todas Su Forças Com Toda Su Mente Isso Busquelo A Hora 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 Isso, abre com Ele Abre com Ele, meu amigo, minha amiga Vem Espírito Santo Vem Santo Espírito, vem Toque nessa vida, Santo Espírito Toque nessa vida, Santo Espírito Toque nessas personas, Santo Espírito Toque nessas personas, Santo Espírito E aslas, aslas, Santo Espírito Viver uma vida nova Aslas, viver uma vida diferente, Espírito Santo Que tu paz, seja conédias a hora Receba a presença do Espírito Santo a hora Ele está aqui, meu amigo, minha amiga Ó Espírito, toca-las Toca-las, Espírito Toca Se há tocado, minha amiga Se há tocado Ele, Espírito Santo Ele, Espírito Santo Ele toca Receba a paz Receba a paz Receba La presencia de Deus a hora Receba la presencia de Deus a hora Receba la presencia de Ele a hora Ó Espírito Santo Ó Espírito Santo Que essas vidas Sejam restauradas Que essas vidas Sejam transformadas Que essas personas, ó Deus Elas tenham na vida noiva Dê vida noiva para elas En el nombre del Señor Jesucristo Espírito Santo Yo bendigo a todos Sejam todos bendecidos Sejam todos bendecidos Sejam todos Tenham todos La presencia Del Santo Espírito Ó Santo Espírito Que la vida dessas personas A partir desse momento Sejam transformadas Que a gente tenga fuerzas Que a gente tenga Espírito Santo Ânimo Resistência Para mantener Su fé Para sustentar Su fé No las deques Caer Em tentación No las deques Caer Na trampa Deluviado Em tus manos Deu las entrega Sejam todos Bendecidos En el nombre de Jesús E que todos Digam amém De gracias a Deus E que todos